Quem aí também gosta de aprender brincando? Maju e Lulu amam. Bom dia! Oi! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Não, como vocês estão. Como vocês estão. Verdade, né, Lulu? É, com vocês. O que é isso? Na bola. Pra você fazer o quê? Jogar. Com quem? Papai. Ai, meu Deus. Gente, a Lulu tá jogando tão bem. Né, amor? Forte. Ai, cheguei, tá gostoso. É gostoso, né? E ela chuta forte. Meu Deus. Faz vários gols no paizinho. Oi, quem chegou? Esses dias a Maju me contou, acho que foi ontem que você me contou. O quê? Perguntaram por que eu tô meio sumidinho, principalmente dos stories. Ah, foi. Motivos de... Gente. Família toda gripada, né? Mas olha, vou te falar, viu? A gente contou, viu, amor, aqui? Primeiro, eu peguei. Sim. Lulu. Isso. E agora, porque não pode ficar de fora... Papai. Papai. Né, gatinho? E é engraçado que eu tô tendo a impressão... Vê se você também tem a mesma impressão. Que as gripes agora, elas estão demorando mais. Ah, é. Não acaba nunca. Eu me lembro, assim, que era uma coisa de três, quatro dias, no máximo uma semana. Agora, a gente já tá nessa, já tem mais de dez dias. É, gente, tá o negócio... Mais de dez dias. Né? Né, Luluzinha? Não é dez dias, gente? Mais de dez dias. Mas é porque o paizinho, sabe o que acontece? Vou contar pra vocês. Ele é muito empático. Aí ele pensou, ah, minha esposa pegou, a minha filha também, então eu não posso ficar de fora dessa. Tamo junto, companheira. É o seguinte, a gente tem que achar a letra... A letra, tipo, pode ser um E, um E... Isso. Aí agora a gente tem que achar o desenho... Pra juntar. Pra juntar que corresponde àquela letra. Então, por exemplo... E a gente já montou dois. Que a gente já montou dois desses. Isso. Que foi o A, o que tem no A, então? Começa... O A com... E a gente colocou o avião. Isso, e o B a gente colocou o quê? A bola. Isso mesmo. Então agora, filha, você quer fazer o quê? O E ou quer ir na ordem? Quer ir na ordem. Na ordem. Então qual que é depois do B? A, B? C. Ah! Cadê o C? C, cadê o C? Não, eu tenho que ir fazer com esse. Ah, o que é isso daí? Coração. E ele escreve com qual letra? Com C. Muito bem. Então você já achou o desenho. Agora tem que só achar a letrinha. Tem que só achar a letrinha. Muito bem. Cadê? Vamos procurar. Cadê? Vamos procurar. Estamos procurando. Gente, cadê? Nos ajudam aqui. Nos ajudem aqui. Cadê? Cadê, pessoal? Que a gente não está esperando. Tem que procurar. Cadê? Cadê? Que difícil. Muito. Vamos achar aqui. Aí a brincadeira é essa, né, filha? É. É gostoso. É bem gostoso. É bem delícia. Bem gostoso e delícia. Gente, meu Deus. Tem que ir olhando.